Olá, hoje nós vamos falar sobre os serviços prestados pelo DETRAN. Alguns são online e os outros que não conseguem, não podem ser, tem que ser presenciais. Como é que o DETRAN de Mato Grosso está fazendo? Esta e também outras informações, por exemplo, a autoescola já pode fazer, fornecer aulas presenciais. Essa notícia é fresquinha, só que antes de anunciar o nosso entrevistado, eu quero lembrar a todos que nós estamos aqui no estúdio do site RD News, chegamos aqui de máscaras com todos os cuidados, uso de álcool gel, respeitando as distâncias entre nós e o site continua em sistema, em regime de home office. Então nós viemos aqui apenas para gravar essa entrevista, para prestar um serviço a você, para levar a você informações atualizadas neste tempo de pandemia do coronavírus. Então o nosso entrevistado de hoje é o Augusto Cordeiro, diretor de veículos do DETRAN de Mato Grosso, já esteve conosco outras vezes aqui, né? Obrigada, Augusto, por ter encaixado a sua agenda aí para trazer para a gente essas informações, né? Acho que a gente podia começar pela notícia mais atual, que é de hoje, né? As autoescolas já vão poder voltar a dar aulas? Como é que vai funcionar isso? Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de sempre poder levar em primeira mão essas informações aos nossos moradores matogrossenses, né? Então hoje o CONTRAN já publicou, essa realmente é a notícia mais atual, um dos anseios daquele cidadão que está em busca da sua primeira habilitação. Então como todas as aulas hoje, seja do ensino regular ou até do ensino superior, elas estão suspensas, as autoescolas também estavam proibidas de montar as turmas para que aquele cidadão faça a tão famosa escolinha, né? Que é a parte teórica. Hoje o CONTRAN regulamentou para que as empresas possam, né? As autoescolas, fornecer esse serviço na modalidade online. Então, na verdade, assim, houve essa autorização e agora as autoescolas vão ter que se adaptar a essa realidade. Isso, ela vai se adequar. E o interessante é que sempre quando aquele cidadão vai em busca da sua primeira habilitação, na grande maioria das vezes ele já está no mercado de trabalho. Então muitas vezes choca o horário, né? Então vem num momento muito oportuno. Primeiro, casar essa nova modalidade à realidade desse cidadão que tem ali dupla, tripla jornada e também respeitar as medidas de segurança que o momento exige. E aí a carga horária é a mesma que era utilizada da forma presencial? Isso, é a mesma. O que o CONTRAN teve o cuidado foi dos critérios de segurança, né? Até para que a gente não tenha nenhum tipo de fraude. Então as exigências publicadas na deliberação é quanto ao reconhecimento facial, de que o instrutor efetivamente está ministrando a aula, a verificação por biometria. Então o cuidado mesmo foi voltado para a segurança, porque o ensino vai conseguir ser passado pela videoaula e pelos materiais fornecidos. Se as pessoas ainda tiverem algum tipo de dúvida, vocês vão trazer essas informações no site do DETRAN? Como é que vocês vão levar essa informação para... É, hoje a forma de a gente levar esse acesso ao cidadão é o nosso site, sempre com as notícias atualizadas, e a nossa central de atendimento, que é o nosso DISC DETRAN, né? 36154800, o número oficial do DETRAN para tirar todas essas dúvidas. Ótimo. Então vamos agora falar sobre os serviços. Porque o DETRAN, ele esta semana começou a fazer alguns agendamentos para os serviços que não podem ser online. Quais seriam esses serviços? É, a nossa grande questão nesse momento era retomar as atividades sem nenhum tipo de aglomeração, porque o momento exige esse cuidado, né? Esse distanciamento, utilização de álcool gel 70%, uso de máscara sempre. E o caminho foi a realização do agendamento. Então começamos essa semana, como você bem pontuou, e é uma realidade desse agendamento tanto para a unidade da capital, quanto para as unidades do DETRAN no interior, ou seja, para o estado inteiro. O agendamento feito pelo site do DETRAN. Isso. Quando o cidadão abre o site do DETRAN, na primeira tela, para não ter nenhuma dificuldade de busca, já está lá a indicação do agendamento. Ele vai clicar e aí ele já tem a opção de escolher o dia e a unidade a qual ele quer ser atendido. E quais são os serviços que precisam desse agendamento para um atendimento presencial? Agora, na modalidade de agendamento, a gente levou praticamente toda a essência do atendimento ao DETRAN. O que nós não levamos é o que já é disponível na modalidade online, porque aí o cidadão já tem acesso na comodidade do seu lar, no ambiente de trabalho, agora todo mundo em home office, na grande maioria das situações. Então o presencial, qual que é a essência? A transferência de propriedade, a qual ele deseja concluir, o emplacamento do veículo novo, ou qualquer outro serviço ali voltado para habilitação. Então quem quer renovar, quem quer dar entrada na sua primeira habilitação, tudo isso realizado agora com o agendamento. Quem, por exemplo, pagou as taxas e tal, não retirou um documento novo, ou a troca da habilitação venceu, enfim, isso está online? Ele consegue ter o acesso pelo site? A partir do licenciamento, a gente pode sim dizer que está online, porque o cidadão tem acesso de casa, tanto pelo site do DETRAN, quanto pelo aplicativo MT Cidadão. A retirada de todos os débitos, né? E após o pagamento, a gente conseguiu automatizar essa verificação de licenciamento. Então se porventura ele foi abordado em uma fiscalização, o policial tem condições de verificar que mesmo ele não estando portando, aquele veículo já foi pago todos os débitos e já consta licenciado. Além de já estar disponível o CRLV digital, que é aquela prerrogativa lá do DENATRAN, que ele disponibilizou para o nosso estado desde o ano passado. Muita gente, às vezes, também não acessou porque está ali, né, acomodado, tem lá sua CNH impressa, né? Então ele pode também baixar, deixar isso pronto no seu celular, caso seja abordado. Exatamente, na modalidade digital. Quanto aos prazos, né, de a gente, uma das preocupações também é, não conseguiu pagar, ou enfim, tem documento vencido, enfim, como é que estão os prazos nesse tempo? É, o que a gente teve a preocupação é de fazer essa retomada gradativa, né? Então o cidadão, ele pode ficar tranquilo, porque todas aquelas prorrogações de prazo, elas estão mantidas, mesmo o DENATRAN voltando ao atendimento presencial por meio de agendamento. Então, todas as transferências realizadas depois de 19 de fevereiro de 2020, elas mesmo passando o prazo de 30 dias para concluir, não será cobrado a multa do cidadão, porque a gente entende ainda que o momento inspira cuidados, né, a gente tem que atender com cautela, é uma quantidade um pouco mais reduzida, justamente para não ter aglomeração. Então, a gente também não quer prejudicar o cidadão. Então o prazo para transferência continua suspenso, ele pode ficar tranquilo, a mesma regra vale para o emplacamento, aquele cidadão que comprou o seu veículo novo, né, e também para as habilitações vencidas depois de fevereiro de, 19 de fevereiro de 2020. Mesmo estando a habilitação vencida há mais de 30 dias, ele está autorizado a circular até ele conseguir regularizar nesse período de pandemia. Importante isso, né, porque o que as pessoas mais preocupam também é que tem muita gente que está ficando desempregada, que está tendo redução do seu vencimento, enfim, dos seus salários empresários, né, então não precisa provar que ele está numa situação até econômica frágil, né, ele está suspenso para todo mundo, independente da situação. É, eu acho que o caminho é justamente esse, né, todos os lados têm que verificar, tanto o cidadão, a situação do impacto, quanto a responsabilidade da administração pública em ter sensibilidade em relação a isso. Nesse caminho a gente também aplicou, e isso ainda continua valendo, a prorrogação por 60 dias do vencimento do IPVA. Então, aquele cidadão que está ali um pouquinho mais apertado, porque foi impactado diretamente por causa das restrições da pandemia, então ele já ganhou um fôlego aí, desde a publicação do decreto do governo do Estado, de acordo com o vencimento do final da sua placa, mais 60 dias para ele poder regularizar e não ter nenhuma incidência de juros, de multa. Ai, que ótimo. Esses outros prazos que você citou, estão por tempo indeterminado, suspensos? É, os prazos de transferência de propriedade, de emplacamento e da CNH vencida, é para o prazo indeterminado, né, então é um consenso aí entre os DETRANS, isso foi legitimado pelo CONTRAN, né, pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, vale de âmbito nacional, né, até que todas as situações possam ir se adequando e a gente voltar à nossa tão sonhada realidade. Ah, então, na verdade, assim, se a pessoa, ela precisar dirigir, viajar, transportadores, né, de repente, que estão com seus motoristas, que podem estar nessa situação, em outro estado, forem pegos numa blitz, isso está valendo em todo o território nacional. Exatamente, né, essas demandas, elas surgiram dos DETRANS, né, que são estaduais, que lidam com o cidadão, mas teve a sensibilidade por parte do Conselho Nacional de Trânsito em legitimar, porque aí você não tem esse conflito, né, porque muitos, como você muito bem pontuou, ele, principalmente o nosso estado, que é agrícola, né, transporte da nossa safra, ele começa aqui e ele vai permear por um, dois, até três estados, né, ele corta o Brasil. E aí seria muito traumático nós termos uma regra que atendesse o cidadão aqui no nosso estado e a partir do momento que ele entrasse no estado vizinho, ele não fosse atendido da mesma forma. Então, a regra é nacional, vale essa suspensão, essa aceitação desse documento mesmo vencido, no caso da habilitação, é para todo o país. Ah, bacana. E o retorno, você falou, né, está havendo retorno gradual, vocês já estão fazendo o agendamento, o retorno desses prazos, vocês vão anunciar com uma certa antecedência, como é que vocês estão se programando para isso? É, o nosso objetivo é justamente fazer com antecedência e a partir do momento que anunciar é identificar o que que tem de demanda represada para que nós consigamos diluir, porque para nós também não é vantajoso, Lides, que a gente avise, por exemplo, que na próxima segunda-feira acaba a suspensão do prazo e aí eu vou ter um acúmulo de serviço em um único dia e, obviamente, eu vou ter aglomeração e aí vai por terra todos aqueles cuidados que a gente precisa ainda ter. Ah, que ótimo. Então, acho que assim, alguma informação que a gente não abordou ainda, que você queira destacar? Eu entendo que você já foi no ponto-chave, né, a informação ali para o cidadão de que o DETRAN está retomando na sua totalidade pela modalidade de agendamento e que o cidadão pode ficar tranquilo que mesmo ele não conseguindo realizar nesse primeiro momento, ele ainda tem prazo, né, ele pode ficar com calma, com tranquilidade, que tudo vai se encaixando até esse serviço ser aí completamente normalizado. Me lembrei de uma outra questão só, até anotei aqui, golpes. Está tendo muito golpe em nome do DETRAN aí? Estão usando o nome do DETRAN? Como é que está no mercado? Porque a gente tem visto, assim, esse cuidado, né, as empresas, as instituições, né, vocês detectaram algum tipo de tentativa nesse sentido? É, hoje a modalidade online, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né. O que nós registramos é uma incidência aí de DETRAN nacional, né, que ocorre tanto no nosso estado quanto em outros, que é tentativa de envio de boleto, né, propostas vantajosas de leilão. Então, a nossa dica para o cidadão é, DETRAN hoje, né, estado de Mato Grosso, não envia nada para o cidadão pagar, seja via correio, né, ou seja via e-mail, que são os principais golpes, né. A única situação de envio é quando tem a questão da infração, que aí o cidadão sabe quando, se ele passou efetivamente por aquela localidade, né, mas não vai ter nenhuma proposta via WhatsApp, né, a gente já lidou com alguns contribuintes que infelizmente foram vítimas, né, de propostas de arrematação via WhatsApp, então não acreditem nesse tipo de situação. Para ter acesso à informação exata, vá à página oficial do DETRAN ou ligue no nosso canal, na nossa central de atendimento para tirar dúvida, né, que é o 3615-4800, para atender o estado inteiro. E aí o site, detran.mt.gov.br. Ok, muito obrigada pelas suas informações, espero que tenha esclarecido bastante dúvidas aí dos cidadãos. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós conversamos então com Augusto Cordeiro, diretor de veículos do DETRAN de Mato Grosso, vou repetir aqui o telefone do DETRAN, né, para você tirar as suas dúvidas, a central aqui que ele passou é o 65, né, 3615-4800, site do DETRAN, detran.mt.gov.br e tem ainda o aplicativo MT Cidadão que você pode ali acessar, fazer a sua, tirar ali a sua CNH virtual, online, né, enfim. Mas eu peço a você então que você também ajude levando essas informações. Tem muita informação atual, factual, como a gente chama no jornalismo, então isso sim é importante ser levado para os grupos, para as famílias, para as pessoas terem esse conhecimento. A gente fala de prazos, enfim. Fica essa dica para você, a nossa entrevista fica disponível no YouTube, nos sites RDTV e RD News, tem chamadinha nas redes sociais e continue se cuidando, se puder fique em casa, se não puder use máscara, use álcool gel, o assunto é sério. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, ok? Obrigada pela sua audiência, até a próxima.